Eu acho que eu vou falar, pô, sou chorão, viu? Sou chorão, viu, Sajão? É que ele falou comigo, não falou comigo. Ah, é verdade, é. Eu ia ter passado o seu contato com ele. Sou chorão, viu, mãe? Pra todo mundo que eu falo, gente, vocês já casaram? É muita coisa. Eu sei, eu sei. É isso. Ó, isso que eu mandei pra Andressa. O fotolivro, que é esse que eu falei, que ele é as páginas fininhas. E ele é com essa... Atenção de Dino, é. O pessoal faz esse tamanho aqui, que é esse aqui, 20x20, pra que tu sogra. Dá pras mães. Então tá igualzinho de você, dá pras mães, é legal. Aí os álbuns são esses. São os primeiros que vocês viram. Tá. Que é o acabamento em couro, a página mais grossa e essa abertura também inteira. Tá. Aí ele pode ser assim, capa de acrílico, qualquer coisa. Pode ser madeira, tem uma... Esse é o... Esse é o 20x30, é esse. Aí tem o 25x25, que eu vou mostrar. Tem o 30x30, que é aquele coloridão do casal mestiço. E o 30x40, que é o primeiro, né? O prédão. Esse é um pré que eu fiz. Menino? É. Era assim que... É, não era lá que eu gostaria, né? Dá pra ir também. Se eu falar pra vocês como que a gente foi, como que eu fui fazer esse pré, foi muito na cagada. Sério? Foi muito... Foi muito... O casal veio aqui e ela falou, ah, então, vamos combinar, não sei o que, de fazer o pré. Só não posso ir em julho, porque eu vou visitar minha mãe, que tá morando fora. Eu falei, onde você vai embora? Ah, tá morando em Nova York. Ah, vou fazer lá e talvez saiba. Eu joguei um verde, né? E lá, eu posso ver, então, e tal. Aí, o valor na época, né? O valor do pré era... A gente tinha conseguido uma passagem meio que próxima ao valor da passagem. Aí eu falei pra ela, se você conseguir acertar a minha passagem, eu não cobro o pré. E a gente vai ser feliz. Que legal. Legal mesmo, ó. E a mãe dela mora lá, então a gente não gastou muito conta. Que estadia, essas questões. Que show, hein? Foi muito legal. E a ideia é essa, assim, se o pessoal quiser fazer foto em Lua de Mel, conseguir valor... É que tem muita promoção de passagem, né? Sim, sim. Aí eu tô fazendo esse esquema, eu não cobro o valor do ensaio e a pessoa só banca a passagem. Legal, legal. Bacana. Boa ideia. Porque às vezes é uma viagem dessa, igual a gente tava falando, né? Não tem como a gente fazer foto de viagem da gente mesmo. Sim, sim. E é legal ter um... E acabou... É, então o portfólio de vocês fica uma coisa mais diversificada também, né? Sim, fica bem rico. E aí é legal que dá pra aproveitar pra vender alguma coisa pra lá também, né? Fechei uns 5 trabalhos. Fiz uma modelo, porque ela mora lá, ela é babá e tal. Aí eu fiz contato por aqui mesmo, fechei com ela. Que lindo. Fiz de uma família também. Legal, né? Legal, né? Nossa, eu tenho tanta saudade de lá. E eu fui sozinha de tudo. Sério? Eles já estavam lá, já eu peguei o... Olha. O avião. Lindo, hein? Sem falar, eu falava inglês. E tem Google, tô em tudo. Né? E casaram lá? Casaram aqui. Aqui? Aí a mãe dela não veio, né? Porque ela não podia sair daqui. Ela tava, acho que meio ilegal. Ah, tá. Meio complicado. Aí a gente aproveitou, fez uma foto com a mãe dela lá. Lá, depois de uma mensurada. Fiquei bem movimentado, bem colorido, né? Gente, isso era 2 horas da manhã. Tava lotado de gente na rua. 11 horas? 2 horas. 2 horas? Nossa. Muito doida. Esse lugar é fantástico. Que é pra mim. É, é, né? Bonita essas fotos. Bem espontânea, né? É, é, é. Esse ensaio foi em vários dias? Foi em vários dias. Acho que eu fiquei lá 6 dias. Aí a gente fez deles uns 3 dias. Aí os outros 2 dias eu fiz outros trabalhos. E o último dia eu fiquei sozinha andando rolê. Na verdade, quando eu cheguei, eu cheguei e era tipo umas 10 da manhã, assim, lá. Aí eu virei a noite no voo, né? Você já não dorme direito. Você já... É horrível, o ar-condicionado. Nossa, a perna ficou inchada. Porque não tem movimento. Aí eu desci do voo, já encontrei com eles e já... A gente foi pra esse lugar primeiro. Tava cansada já, né? Nossa, tava só um pó. Olha que legal. Coisa de vamos, vamos. E a gente foi já pra aproveitar. E aí eu deixei as malas, a gente deixou as malas tudo na areia lá e fui fazer foto, ninguém mexe. Aí a gente saiu de lá, foi pra ponte do Brooklyn. Aí de lá a gente foi pra esse lugar. Tudo no meu dia. Lindo. E eles trocando de roupa e a gente fazendo foto, fazendo foto. Aí quando a gente chegou, a gente ficou num hostel. Ah, que legal. Aí a gente chegou no hostel e eu falei, nem toma banho, não faz nada. E a gente tinha que ir pra Times Square ainda. Isso já era meia-noite. Aí eu falei, gente, nem toma banho nada, senão vai dar canseira. Aí fomos pra Times Square. Eu já tava assim, ó. Chegou na Times Square, deu aquele jet lag, né? Que o pessoal fala, que dá uma boideira na cabeça. De fuso horário e tudo. E aquele monte de musa, assim, aí eu parei, eu não tinha comido direito, a gente foi no McDonald's. Aí eu parei, fiquei assim, eu tô aqui mesmo, eu tô sonhando. Uma sensação muito louca. Excelente, né? Deu uma doideira na cabeça. De tão cansada que eu tava. Ah, e tem uma questão. Esse 30x30, ele, vocês fechando até aqui, ó. Ah, não, esse aqui. Vocês ganham o kit de sogra que eu falei, que são dois desse aqui, dois fotolíticos. Ah, tá, entendi, entendi. No pré-digital, né? Tá. Aí se vocês quiserem fazer um álbum do pré, aí entra no valor do álbum. Vocês vão se falando. Entendi. Daí, o que o pessoal costuma fazer? Esse aqui é o livro de recados. Ele vai 20 fotos e... Deixa eu lembrar se eu tenho um livro que eu tenho. Ele vai 20 fotos e entre as fotos, uma página pro pessoal escrever. Então é legal que assim, já é um álbum do pré, pra você guardar. E é um jeito de guardar o pessoal, deixar um recado pra vocês. Também, né? Vocês já estão morando juntos? Uhum. Já? Já. É legal também, assim, pra quem mora com os pais, tá saindo da casa dos pais. Porque assim, o meu adoto, ele não tem limite de hora. Então se você fala pra meu pai, chega às 7 horas da manhã aqui em casa. Aí pega escovando o dente. É além do make-off que mostra fazendo maquiagem, entendeu? É um negócio mais documental. Então eu chego lá, bem cedinho, pego aquela correria de ir colocando coisa no carro e aquela coisa toda. Mesmo vocês morando junto também seria legal. Sim, sim. Vocês lá acordando, tudo descabelado. E a gente fica até o final. Até a hora que você fala, mas eu não aguento mais olhar pra sua cara. Vai embora. Tchau, né? Vai embora. Aí a gente vai embora junto com o último convidado. Aí é a mesma coisa. O pessoal lá, tudo doido. Carregando as coisas. Montando a festa. Entendi. É bem legal. E aí tem os álbuns que vocês podem incluir. Daí vocês vão somando. Quero pré, quero... Tá, tá. Entendi. Quero contar o álbum. E a gente faz um pacotão e aí dá o descontão. Ufa! Dá bem que eu descontar. O descontão. É ruim que você fala. Descontinho. Desconta isso aí, galera. Tem descontão. Descontão. Então é que tem os tamanhos pra vocês depois lembrarem. Tá. Bom, acho que... Acho que... Dá licença, tá? Tem vontade. Encontraria mais aquele mesmo, né, amor? Que a gente havia visto. E aí tem a questão dos álbuns. Bom, vamos lá. Tem algum modelo que você... Isso é legal. Esse que ela falou, tipo, vai para os dois... Vale a pena. Porque, ó, o preço... É um presente para os nossos pais, né? Vocês estão ganhando praticamente R$1.060,00 de desconto. Porque vocês vão ganhar dois vezes. Entendi. Então vale bem a pena esse aqui. Tem o John... Maclin aqui também, viu? Vai com calma aí, viu? A hora que a gente ouviu aquele áudio, a gente deu risada ao John. Sabe quem que me chama assim, né? O Douglas? O Jardão. Ele chama... Aí eu ouvi o áudio e comecei a rir. Eu falei, não, pior que agora eu olho para ele e eu só lembro de John Maclin. Ele é um cheiro de Chablau. Chablau? E a Vitorna também. É, às vezes tem uns John, né? John. E aí, John. John. E aí, John. Não, eu falei, esse cara é tão doido que desde o primeiro dia que ele começou a conversar com a gente, parecia que já conhecia a gente, não tem plano. Aí, ele pegou o áudio de não sei quem ao invés de ele falar para a gente. Ele mandou o áudio do cara, é. Ele mandou o áudio do cara. Porque se o cara tivesse zoado com ele, ele ia saber tudo. Aí, o áudio eu falei, ô, John Maclin. E aí, eu falei, moça. Aí, eu falei para ele, eu falei, mas eu acho que a gente vai ter que ficar com esse cara. Porque esse cara, parece que a gente se conhece há anos. Não, depois a gente toma uma também. Depois a gente toma uma. Não, é legal, é legal. Não, eu chego para ele e falei, tem que fazer o outro lado. Até sábado a gente tem que resolver, viu? Tem que botar praça, não fica, depois a gente vê, depois a gente vê, depois a gente vê. Aí, eu fico agoniada, gente. E as datas, dá medo das datas, né? Nossa. Não, o que a gente pode fazer? Vocês conseguem, se você não conseguir, a vista a vista, eu consigo até arredondar aqui para 7 mil. Tá. Ou então, a gente mantém o 7,390, você me dá uma entrada legal e o restante você paga até outubro. E aí, as formas de pagamento dessas que você fala, seria cartão de crédito? O que que seria? Pode ser cartão. Se você for fazendo por partes, assim, você pode fazer, não precisa passar no crédito. Você pode ir pagando por PIX. Entendi, entendi. E aí, eu vou dando baixa. Entendi. Não necessariamente precisa ter crédito. Tá. Beleza. Tem o John McLean. O meu, na verdade, a gente já deixou o crédito. Já deixou certo. É, o do John, não. Já estava... Já está tudo certo. Ah, porque eu não vi. É... Você vai com ela, então, viu, John? Ela que assume isso aí, viu? Isso é ela que assume isso aí. Ela falou assim, não, se você passar aí na Maine, trazer a maquininha de cartão, já está tudo certo. Já está ok, viu? Então, beleza, é contigo. Ó, e agora só para fechar aí esse podcast aí que está sendo gravado. Como que é quando você olha o trabalho da Maine pela internet e depois quando você vem até aqui no escritório e consegue copar isso daí? Fala o que você sentiu. É bem diferente. Na verdade, a ideia, a gente até falou... Eu até falei isso, né, Maine? Não dá para só fazer as coisas pela internet, né? A imagem, muda tudo, a tela que você está usando, toda essa questão interfere bastante. E quando você pega ou tem um contato físico, é outra questão, outra pegada mesmo. A gente fica bem bacana, bem interessante. Muito bonito o trabalho. Parabéns. E a Andressa? Eu já conheci um pouco do trabalho dela, né, mas assim, nunca estive deste lado que eu estou agora e eu sempre amei as fotos dela, sempre achei... Sempre quando fala de fotógrafo, sempre vem a Maine na mente. E eu achei super legal os álbuns, você vê que tem todo um cuidado e todo um amor envolvido. É bem bacana, parabéns. Obrigada. Que bacana, hein, gente? Então eu vou deixar aqui o Instagram dela marcado para quem quiser seguir e acompanhar o trabalho. E eu vejo vocês no próximo podcast. Valeu! Legal. Ó, viu? Mexão, hein? Mexão, hein? Blogueirinho ele! Blogueirinho! Blogueirinho!